Olá pessoal, tudo bem? O que que fala é o Jales, Jales da Ubiquiti. Estou trazendo mais um vídeo para o canal oficial da Ubiquiti Brasil no YouTube. É um vídeo no formato bem diferente, no formato novo, se comparado aos que a gente tem postado no canal. Nesse vídeo a gente tem a participação da ilustre presença do Felipe Salata, que é um super user da comunidade Ubiquiti, o cara responsável durante muito tempo por sanar todas as dúvidas no fórum, focadas no mundo ISP. Felipe, queria que você se apresentasse para a gente. Como é que você está? Tudo bem? Tudo tranquilo, pessoal. Vamos falar um pouquinho do UNMS. Então, o Felipe é proprietário e o responsável técnico do provedor Easy Internet. E a proposta desse vídeo é a gente mostrar um pouco sobre a experiência do Salata em estar utilizando a ferramenta UNMS, como que esse software mudou e ajuda a rotina diária da Easy Internet, do provedor do Felipe. Felipe, eu separei aqui alguns pontos que eu gostaria que você exemplificasse no teu software. E um dos mais interessantes, mais bacana, na minha opinião, é a questão da geolocalização dos sites. Geolocalização e topologia. Como que esse recurso ajuda você a tomar medidas preventivas na rede? Fala um pouco mais sobre esse recurso aí para a gente. Hoje o provedor não tem motivos para não usar o UNMS. É gratuito, é fácil de usar. Só não está em português porque a gente está começando a fazer a tradução dele em português. Exatamente. É muito fácil. Vamos começar aqui com a parte da topologia de rede. Como já lhes falou, a parte... O UNMS vai funcionar em duas formas. Tanto a topologia vai te mostrar todas as tuas torres que você colocar, todos os teus equipamentos, e tem a parte do mapa, mapeamento, que vai te mostrar exatamente onde estão as tuas torres. Pode dar um zoom, utiliza o que é do Google perfeitamente. Acho que todo provedor já está usando o Google há vários anos e vários tempos. É bem simples de usar. Não tem porquê usar outro tipo, porque o endereço vai pegar tudo. É bem simples de usar, bem fácil. Se você já tem já então uma API configurada no Google, você pode integrar então com o UNMS. Tranquilo, pode aproveitar. Bem fácil a integração. Vai no Settings, coloca o API do Google. Maravilha. Salata, um ponto que me chamou a atenção, cara, é referente à topologia. A gente consegue ver a forma como esse link está sendo feito, né? Se é um link via fibra óptica, via rádio. Fala um pouco mais pra gente sobre esse recurso. Exato. O UNMS vai tratar mais corretamente com a parte da Ubiquit, mostrando todo o gerenciamento. Por exemplo, você pode ter outro ponto a ponto, pode ter outro equipamento, faz o provisionamento dele por SNMP, só que ele não vai ter tantos recursos. Vamos colocar aqui, de uma torre pra outra. Eu posso passar o mouse em cima desse link e ele vai te mostrar o nível de sinal e a quantidade que está passando em tempo real. Se eu colocar num equipamento de um pra outro, ele já não vai conseguir fazer essa... Você pode até tentar fazer, fazer parte do INV. Funciona. Vai dar mais trabalho. Se você usar toda a parte da Ubiquit, vai ficar bem simples. Colocou, provisionou, ele vai estar lendo ali todo o tráfego real. Esse tracejado aqui está mostrando que é um link wireless, né? E aqui um link cabeado, né? Um link de fibra ou qualquer outro tipo de link. Maravilha. Vale lembrar que o UNMS trabalha com o SNMP proprietário. Então, toda aquela questão de nibs e de leituras. Com os devices Ubiquit, ela é mais completa, né, Salata? Ela é tão completa, né? Que eu consigo, inclusive, grafar a performance dos devices, né? Um ponto bem fundamental aí, que eu acho muito legal, né? Que você até costuma exemplificar nos grupos de WhatsApp que a gente está presente. É aquele cliente chato falando que o link de internet não está chegando conforme o contratado. E aquele cara lá tem... Forneceu a 100 Wi-Fi para o vizinho e tem 300 clientes conectados usando a internet. Como com essa parte de gráfico, Salata? Tu consegue mostrar para ele, ó, amigão, tem algo errado aí dentro da tua casa. Como que você consegue mostrar isso utilizando o UNMS e o Salata? Isso. A gente sempre padronizou para usar toda a ferramenta Ubiquit. Hoje a gente usa o Arcub ESP. Vou abrir um aqui. É bem simples também. A gente vai conseguir chegar nele. Se você não sabe o nome, você pode colocar. Vamos pegar só o Arcub. Pega o Arcub. Clicou nele e já vai te mostrar nessa tela tudo que tem. Status que ele está, quantidade de cliente, IP da VLAN, que a gente usa a VLAN de gerenciamento em cima deles. O que ele está funcionando, se ele está com POE. Nome da rede que está sendo funcionando. Potência. Tudo o que você precisa de saber do link do teu cliente Wi-Fi, a link você vai ter em um clique. É simples de fazer. Tem quatro equipamentos funcionando. Quatro clientes conectados na rede sem fio. Quatro dispositivos, no caso. Ele já vai mostrar até o tráfego que ele está usando. Vamos clicar nos clientes. Clicou nos clientes, ele vai mostrar os equipamentos. Ele até tem. Pelo Mac Adres, ele consegue dizer qual é o equipamento que está sendo usado. E aqui você consegue ver o nível de sinal. O vizinho passou a senha para o vizinho. Você vai ver que o nível de sinal vai estar bem mais alto do que 40, 60 dB. Está lá 80. Só tem um equipamento conectado, está 80 dBm. Você vai poder identificar para o cliente. Você está muito longe do AP. O AP está, vamos dizer que está sem visada. Está dentro de um rack, por exemplo. Ou tem alguma coisa na frente dele, dando interferência. Você consegue ver toda essa parte aqui. Bem fácil, bem simples. Você consegue ver todos os equipamentos que estão funcionando. O cara vai fazer. Todo provedor pede. Vamos fazer um speed test. Tem 15 funcionando. Claro que o speed test não vai dar certo. Você vai pedindo para ele, desligue todos os equipamentos. Você pode trocar a senha dele aqui e mandar uma senha provisória para ele. É bem fácil. Maravilha. 30 segundos para mudar a senha. Você pode mudar todas as configurações. Faz um scan na rede. Pô, tem 20 APs no mesmo canal 6. Você pode mudar aqui o canal em um clique. 30 segundos. Maravilha. Você tem um gerenciamento perfeito em cima do equipamento. Legal, Salata. Hoje você utiliza, você já utiliza na rede o Air Control. E um recurso bem legal do Air Control que facilita muito a vida do ISP é o recurso de atualização de firmers. Ficou mais difícil fazer isso no NMS, Salata? Como é que funciona esse processo aí nessa ferramenta fantástica aí da Ubiquiti? O trabalho é quase o mesmo. Não tem trabalho. É fácil. Maravilha. Chega nos equipamentos, nos devices. Vamos selecionar todos eles aqui. Até aqui já. O próprio... Ele está com a opção de fazer atualização. Ele já vai me mostrar aqui. O upgrade do 2.4.3 Beta 1. Maravilha. Clicou em cima dele, ele vai fazer o upgrade. Ele já utiliza a versão. Com um simples clique, tu atualiza. Setinha para cima e indica que existe essa atualização disponível. E eu vou mostrar aqui os outros equipamentos. Vamos pegar aqui. Isso funciona para todos os outros. Vamos pegar um Edge Holder. Aqui. Edge Holder. Edge Holder. Já tem atualização. Clicou em cima dele. Clicou em Confirme. Atualizado. Maravilha. Legal. Salata, a gente sabe que um dos problemas enfrentados por muitos ISPs é o problema do retrabalho, de você precisar voltar à casa do usuário porque o técnico fez uma conexão mal feita ou não utilizou o PTO. O LMS tem alguma forma de ajudar você, gestor da rede, você, a pessoa que comanda o corpo técnico, a exigir que os seus técnicos tenham o mínimo padrão de qualidade para evitar esse retrabalho? Que macete você use era a ferramenta para poder conseguir minimizar esse tipo de problema na rede e cobrar de forma incisiva dos teus técnicos? Isso aí. O LMS já integrou essa opção. Ficou muito prático. Vamos falar que você já fez todo o aprovisionamento do cliente, colocou o nome do cliente, vem nele, você vai ter todas as informações. E do lado, você pode adicionar fotos. O teu técnico que está fazendo a instalação, pede uma foto da instalação, manda para o WhatsApp e coloca no LMS. Colocou no LMS, vai estar gravado e salvo para o resto da vida. Vai ter a instalação, um speed test, manda um print da tela do celular que ele fez o teste do speed test. E você, lógico, quase todos os provedores usam o microchip, vai estar usando e tira uma foto, um print da tua tela ali, mostrando quando está chegando. Maravilha. Foi fazer uma manutenção no cliente? Faz a mesma coisa. Alterou ali, você vai salvar. Tudo que você quiser fazer, eu coloquei aqui para a parte de fibra. Isso serve também para a parte de rádio. Você pode tirar uma foto do rádio, onde está instalado. Tem muito cliente que tem aquela mania de técnico. Não está satisfeito que está instalado no beral da casa. Ele quer trocar. Você vai ter uma prova que você colocou, instalou e configurou do jeito certo. Ele foi lá e alterou. Então, funciona como uma ferramenta administrativa muito boa. Legal, legal. Outro ponto que eu também queria questionar aí, Salata, quanto ao provisionamento dos devices, cara. Eu escuto muito de alguns provedores que o NMS é difícil de provisionar, de que é um bicho de sete cabeças. É verdade isso, Salata? Como é que funciona? Não é muito não, hein, cara. É coisa simples. Vamos fazer um rapidinho aqui. Discovery Manager, vou colocar o IP da minha VLAN, de gerenciamento que eu tenho aqui. Dá um start. Acabou. Está feito. Só esperar. Já está provisionando. Já está procurando todos os que tem. Eu fiz uma rede de teste, coloquei uma RB433. Já procurou nela. Ele está ativo o SNMP nela. Ela vai procurar. Com outros equipamentos que estiverem ativos o SNMP, ele vai te dar a opção de provisionar no NMS. Mas vale lembrar, até fica bem nítido, que os devices que não são Ubiquiti, ele enxerga, porém, não com tanta riqueza de informação. Perceba que a miniatura dos devices da Ubiquiti é diferente, se comparado a outros equipamentos. Então, realmente, existem mais recursos, vamos dizer assim, com os dispositivos da Ubiquiti. E todos os equipamentos que já estão compatíveis com o NMS, ele vai mostrar até a foto real do equipamento. Aqui ele mostra que é um nanobeam. O outro ele mostra que já é um nanostage. Então, é bem simples. Vou cadastrar os dois aqui. É só colocar a credencial. Coloca a credencial que você colocou no teu usuário e senha lá no equipamento. Dá um enter ou clique em ok ali. Ele vai começar a fazer. Eu já vou fazer o outro aqui para adiantar um pouquinho. Maravilha. Como eu disse lá no início, o Salata é um dos membros mais ativos aí na comunidade. Não apenas respondendo às dúvidas, mas também como beta-users, né? Beta-user de alguns produtos, né? Inclusive, o nosso NT Wi-Fi, o Salata dispõe desse equipamento aí. Eu vou fazer uma visãozinha dele ali. E o próprio NMS, né, Salata? Hoje você também é um beta-user do NMS. A frequência é muito constante de atualizações, de implementações de novas features. Não, não é, não. A parte de stable dela é de 30 dias. E faz bastante teste em cima das versões betas. Cara, tá bem maduro. Por mais que seja novo, tá bem maduro o software. Tá bem bom. Aqui a parte que a gente estava fazendo do provisionamento. Ele já mostrou aqui, pronto para conectar. Conectou. Conectou. Ele já vai aparecer como device conectado. O legal é que se você adota uma única senha, né, para, por exemplo, para a ICPS, existe a possibilidade de você inserir as credenciais em massa, né? Isso. E você tem essa opção. Maravilha. Legal, legal. Show de bola. Fiz o scan ali no range de IP. Vale lembrar, né, visando a organizar a sua rede, você ter uma VLAN de gerência, né? Como o Salata estruturou a sua rede, então você não corre o risco do teu device não ter rota, né? Do teu servidor. E não facilita muito, né, Salata? Exato. Essa questão de gerência, né? Alguns provedores têm um link um pouco mais baixo, que vão vender ali 1, 2 megas no rádio, por exemplo. Você acaba não ocupando o PPOI do cliente. Você faz a parte do VLAN, por mais que o cliente esteja usando 100%, você acaba não tendo o contato com o equipamento. Usando uma VLAN, você vai ter esse contato. Ele não vai estar ocupando a banda do PPOI, que é o que você estava fazendo de gerenciamento em cima do equipamento. Então, tendo uma VLAN de gerenciamento é muito mais simples. Para atualizar, você não vai acabar utilizando os 2 megas só apenas para atualizar. Você acaba utilizando muito mais. É bem mais fácil, bem mais seguro usar a VLAN. Maravilha. Então, você tem as credenciais e agora ele foi para o ABA Devices, né, Salata? Está para o Devices. Beleza. Tem uma pergunta agora no fórum sobre isso. Ah, eu posso provisionar vários equipamentos ao mesmo tempo? Não. Por quê? A gente vai tratar o NMS como um equipamento para um cliente. Ou vários equipamentos para um cliente. Se você coloca a CPE e o Aircub, por exemplo, embaixo. Então, a gente vai fazer... Acabei de provisionar uma NBE. Vamos pegar a NBE aqui. Ela vai estar aqui. Sem autorização. Eu vou criar um usuário. Eu gosto de criar antes. Não faço por aqui. Eu vou criar um usuário para mim. Um cliente. Bom, novo cliente. Vou colocar meu nome aqui. Vou criar o site. Deixa eu criar o site primeiro. Vamos criar um site novo. Site, pessoal. Site seria o POP? Isso. O site seria a torre. Eles tratam o site como se fosse a torre, né? Onde vai estar o equipamento de gerência. Exato. Vou colocar o POP Test aqui. Eu vou selecionar o equipamento. Vamos pegar um endereço qualquer aqui só para a gente fazer um teste. Maravilha. Vale lembrar que tem vídeos no nosso canal, tá, pessoal? Ensinando a fazer esse provisionamento de site. A parte do Google App, cara. O interessante é esse aqui. Você vai colocar o endereço. Ele já vai puxar o endereço mais próximo que está de você. Então, aqui é a minha cidade. Meu endereço. E ele já vai atualizar aqui onde vai estar o mais próximo. Vamos fechar. O POP está criado. Vou criar o cliente Felipe agora que vai estar nesse POP novo. Então... Como tu disse lá no início, né? Não faz sentido você provisionar em massa se a ideia é você criar um cliente e provisionar uma CP para o cliente, né? Exatamente. Enfim, pensa... Agora eu vou colocar aqui... Vou selecionar... Eu não tenho endereço. Vou selecionar o endereço direto pelo mapa, né, cara? Vou colocar no endereço qualquer aqui, ó. Maravilha. Vou falar aqui nessa rua. Pronto. E vou dizer que não tem endereço. Caso muito provedor usa... Acaba colocando torre onde realmente não chega nenhum tipo de internet. Não tem nem CEP ainda. Então, você pode, pelo GPS aqui, como se fosse o Google Earth, né? Você pode colocar. É bem simples. Dá um CEP. Já foi criado. Já criou aqui o meu equipamento. Vou clicar nele aqui. Ele não tem nada. Vai aparecer que não tem nada. Eu posso... Se eu não tiver feito o provisionamento antes, né? Eu posso vir aqui e clicar para adicionar. Como o meu equipamento já está adicionado, eu venho por ele aqui. Autorizar. Vamos colocar que ele vai ser do Felipe. Pronto. Ele já vai te dar onde o Felipe está cadastrado. Maravilha. E é só clicar em autorizar. Pronto. Está feito. Maravilha. E o mesmo é feito com, no caso, a Nano Station que você utilizou aí. Ah, é. Com a Nano Station. Vamos colocar a Nano Station que seria... Que ela estaria ligada ao site, né? Então, vamos pegar ele aqui. Vamos autorizar ele. E ele vai ficar no site. Qual o site que é? Pop Test. Pronto. Ele vai mostrar que ele vai ficar aí. O equipamento vai estar vinculado a esse pop. Autorizou. Essas configurações, Salatas. Você também tem acesso à topologia de sites, né? Tipo... Sim, vamos lá. Vamos pegar esse que a gente acabou de criar. Clicou em sites. Ele vai mostrar toda a parte dele aqui, ó. Vamos pegar a topologia. Vamos colocar aqui no começo. Ele não vai aparecer aqui porque eu não vinculei ele a nenhum equipamento que já tenha. Então, ele vai estar somente aqui do lado. Eu posso colocar ele depois aqui, conectado ao ARB que eu queira. Por exemplo, se ele estivesse atrás desse equipamento do Veneza, ele vai colocar o link pra cá. Não vamos fazer isso agora. Vamos colocar aqui. Ele vai mostrar os equipamentos. Devices que estão nesse daqui. Nano Station e o equipamento do Felipe Salata atrás. Já estabelecido o link ali, tracejado. Conexão Wi-Fi. Como a gente diz. Ele já vai mostrar o quanto que está de potência ou a quantidade de tráfego que está tendo ao mesmo tempo. Legal. E se eu clicar em cima do equipamento, ele vai me mostrar as informações dele. Lembrando que esse aqui é o equipamento de teste, tá? Tá aqui no escritório. Tanto que eu vou colocar ali, ó. Ali em cima. Então, o equipamento de teste está fora, está com menos 4 dBm, está fora de regulamentação, está com 10 MHz. Não é um equipamento em produção. Então, é só pra teste, galera. É, é bom deixar bem claro isso, né? É, senão eu vou falar que eu estou usando o equipamento. Do jeito que saiu da caixa, eu coloquei ele ali, tá? Então, ele vai te dar todas as informações do equipamento. Esse aqui é o Nano Station, que seria o AP da torre, né? Então, ele vai te dar as informações pertinentes. E, em resumo, então, Salata, o que você tem a dizer sobre o NMS? O que você poderia falar para os provedores que estão pensando em instalar e utilizar? Qual seria aí uma declaração final aí pra gente não se estender muito aí no vídeo? Parem de pensar. Instale. Não tem porquê. Eu falo muito no grupo ali. Pô, mas é difícil, gente. Não é difícil. Não é fácil. O NMS leva 15 minutos pra instalar se você tiver dificuldade. Que é pra você procurar o tópico de como que faz a instalação. Pra você ir copiando. É muito simples. É um pacote no Debian ali, no Ubuntu e vai embora. É simples. É questão de 15 minutos o equipamento tá funcionando. Não tem dificuldade. Quem tiver dificuldade, mais uma vez, pode procurar todos nós ali nos grupos que a gente ajuda. Maravilha. Queria agradecer aí o teu tempo disposto conosco, Salata. Vocês aí que estão assistindo o vídeo, pode contar, como o Salata disse, não apenas com o suporte do time, mas também com o suporte de usuários como o Felipe. E é basicamente isso. Uma ferramenta gratuita que tá à disposição. Vocês viram que é extremamente fácil, que é extremamente intuitiva. Sem sobra de dúvidas, vai ajudar você e SP a agir de forma preventiva na tua rede. Salata, mais uma vez, obrigado. Um abraço. Valeu aí. Maravilha. Até mais. Tudo de bom. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Um abraço pra todo mundo aí. Até mais. Até mais.